Olá, esse é mais um episódio do quadro Direto ao Ponto, onde eu analiso e recomendo otimizações nas matrizes de bordados desenvolvidas pelos nossos alunos lá da E-Bordados Academy. Eu sou o Gixon de Oliveira, certificado em qualidade de programação de bordados pela Wilkom e também pela Barudan. Bom, vamos lá então analisar a matriz da ANA, que é esse bordado aqui do Independence Day, aqui na dos Estados Unidos, e a gente vai analisar essa matriz dessa águia aqui, com essa mesclagem dessa bandeira dos Estados Unidos, fazendo referência ao dia 4 de julho. Vamos lá, é uma matriz que está com 11 centímetros quadrados praticamente, 11 por 11, está com 26 mil pontos e tem alguns detalhezinhos aqui que me chamou a atenção e me preocupam um pouco. mas vamos usar aqui o recurso para a gente ver a construção do desenho, que é uma simulação que a gente faz aqui no software Wilkom Embryder Studio, para a gente analisar a ordem com que esse desenho foi programado, a ordem dos objetos com que a ANA usou para criar essa matriz, bem como a ordem das cores, tipos de ponto que usou, propriedade e tudo mais. Então vamos lá, eu uso o Shift R aqui no teclado justamente para a gente entender e visualizar, ainda que virtualmente aqui no software, o comportamento de produção, futura produção desse bordado lá na máquina de bordar, para a gente entender se tem alguma melhora para a gente sugerir, para melhorar a qualidade não só da programação, que é da matriz de bordado, como também do bordado propriamente dito. E aqui a ANA fez a primeira parte desse azul, que é como se fosse o fundo aqui da bandeira, agora está fazendo ali os detalhes em branco, que fazem parte também do fundo da bandeira desse ar. Aqui tem uns objetos que me preocupam, a gente vai falar sobre eles, muito estreitinhos para tatame, beleza? Agora está fazendo alguns detalhezinhos ali, que compõem a bandeira dos Estados Unidos, em vermelho, angulação próxima, igual uma das outras, isso eu achei legal. Agora já pulou para fazer a palavra independência, e agora está fazendo o tatame, que é a estrutura da águia, fazendo uma lateral, uma asa primeiro em tatame, aliás, ponto cheio com divisão automática, fez a outra asinha, agora vai fazer o corpo da águia, já fez o corpo da águia em tatame, e agora está fazendo uns contorninhos ali, bem estreitinhos, que também é sinônimo de problema ali, bem como agora os contornos maiores do círculo, e agora de novo, aqueles contorninhos que muito me preocupam, muito estreitinhos em ponto cheio, em volta da águia. Agora alguns detalhezinhos para marcar ali a parte interna das asas da águia, e bem como agora, para finalizar alguns contorninhos também complicadíssimos de serem bordados, bem estreitinhos em amarelo. Então vamos lá. Bom, o primeiro ponto que eu encontrei aqui, nesse bordado, que mais me preocupa, primeiro deixa eu analisar cor por cor, para a gente encontrar desafios, possíveis problemas nesse desenho. Bom, o primeiro deles está aqui, a gente tem um objeto aqui muito estreitinho, com ponto tatame. Ah, a gente, que sua máquina vai bordar? Depende da máquina, depende do tecido. Como é um objeto de fato muito estreitinho, e a gente consegue tirar a prova dos nove disso que eu estou falando, medindo, aperta o M no teclado, ele abre a ferramenta métrica, que é medida, e eu vou ver aqui, está dando 1.6 milímetro de espessura. É de fato um objeto muito miudinho. Qual é o ideal nesse caso? Ponto cheio. E ponto cheio, inclusive, com espaçamento um pouco maior do que o comum, 0.50, 0.60, ou seja, bem levinho, justamente porque ele é muito estreitinho. Ah, gente, mas e os demais objetos? A gente vai medir para decidir até que ponto vale a pena, até que tamanho vale a pena a gente colocar ou não, substituir o tatame para ponto cheio. Nesse caso aqui, eu considero que esse aqui também vale. Por quê? Porque ele está com 3 milímetros na base maior, que é exatamente essa posição. Ou seja, daqui até aqui, ele tem 3 milímetros. Mas nessa parte do meio para baixo, ele não tem 3 milímetros, ele vai afinando, porque ele é igual um conezinho, né? Então, da mesma forma que esse aqui, eu também vou recomendar colocar esse objeto aqui da mesma forma, pela mesma razão, mesmo motivo, também em ponto cheio. E como é ponto cheio e um objeto bem estreitinho, eu também não preciso trabalhar com ponto suporte, para ele ficar justamente ainda mais leve. Esse próximo objeto, ele já não carece, porque ele já está, inclusive, soldado ao objeto principal, que é o objeto todo aqui maior. Então, a gente vai deixar, por enquanto, aqui, só esses dois objetos a princípio em ponto cheio. Se você quiser ir um pouco além e fazer esse objeto aqui em ponto cheio, aí você vai precisar redesenhar somente esse elemento e fazer em ponto cheio também, porque o tamanho permite, tá? Assim como esse do meio eu recomendei em ponto cheio, esse também cabe, porque a medida dele, se a gente for observar aqui, está dando em torno de 3,5 milímetros também. Então, o ideal seria fazer isso que eu fiz nesses dois primeiros, também nesse terceiro objeto aqui, tá? É a mesma coisa, porém aplicado, separando aqui. Do outro lado, a gente tem outras circunstâncias também, pela mesma razão, ainda mais complicadas, mais problemáticas, tá? Esse aqui é motivo de muito transtorno, sim, na máquina de bordar, porque olha a quantidade de pontos que a gente tem em áreas bem pequenininhas, né? Eu vou até olhar o desenho de um modo geral, olha, para ver se faz sentido aquilo ali, porque o lado de cima, deixa eu ver, olha, está escondido. A gente quase não consegue ver aqueles primeiros objetos por entre os pontos seguintes das demais cores. Então, aqueles objetos que eu sugeri alterações, acabou que eu sugeri alterações, mas eles nem ficam em exibição depois de bordado. Por quê? Eles são cobertos por outros objetos, de outros vários pontos e de outras cores. Então, meio que eles... Por que eles existem, né? Se eles não vão aparecer? É diferente no bordado, diferentemente de uma impressora, onde você faz uma bandeira, por exemplo, do Brasil, né? E aí você coloca um retângulo verde, ou se você coloca um retângulo, um losango amarelo, e quando você imprime, a impressora separa o que é as cores. Então, a bandeira, ainda que ela está sendo sobreposta por um objeto de losango amarelo, ela não vai bordar todo o verde, e depois bordar, aliás, perdão, uma impressora, né? Ela não vai pintar, ela não vai imprimir toda a bandeira verde, e por cima, ela vai somar imprimindo o amarelo. Ela não faz isso. Naturalmente, ela já divide. Aquilo que está visível na tela é o que vai imprimir. Então, se você está enxergando o verde, vai imprimir verde. Se você está enxergando o amarelo, não vai imprimir verde, vai imprimir amarelo. Então, a própria impressora, ela faz essa divisão. No bordado, isso não acontece. No bordado, a gente vai ter a presença de todos os objetos sendo realizados na máquina, o que configura uma série de possíveis problemas quando a gente tem um objeto que ele está sendo sobreposto a outros objetos na sequência, porque a máquina vai bordar todos os objetos que estão na linha do tempo aqui, que é a lista de cor e objetos. É como se fosse uma camada, né? Comparada a outros softwares de desenho. Aqui no Wilco, a gente chama de lista de cor e objetos. Ou seja, é uma lista contendo todos os objetos, inclusive na sequência e na quantidade de pontos necessários para fazer cada um desses objetos. E aí, se a gente tem esses desenhos com pontos que vão ser bordados e depois vão ser rebordados, sobrepondo outros objetos, a gente tem um acúmulo de pontos, certamente, e a gente vai ter problema, vai arrebentar tecido, vai arrebentar linha, vai ficar pesado, o bordado vai ficar grosseiro. E fora que ele vai levar mais tempo para ser produzido de forma totalmente desnecessária. Então, tem que revisar a necessidade de ter esses objetos, uma vez que eles quase não aparecem aqui no nosso desenho. Então, todo ele precisa ser revisto. Mas vamos parar por aqui, porque eu vou seguir dando outras recomendações, possivelmente a gente vai conseguir solução, outras soluções para isso. Mas só quis dar essa observação, porque tanto aqui em cima e principalmente lá embaixo, não há necessidade, principalmente aqui embaixo, não há necessidade nenhuma, né? De nenhum daqueles objetos que a gente estava analisando, que são esses aqui, ó. Nenhum desses aqui, ó, eles são de fato necessários. Por quê? Porque a gente está bordando, mas a gente não está vendo ele no desenho. Então, todos esses aqui podem ser deletados, tá? E talvez até outros elementos que a gente não está observando. Como, por exemplo, aquele ali, ó. Esse pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho aqui, ó. Ele não está sendo exibido. Na prática, ele não vai bordar. Então, bordar por baixo vai fazer com que a máquina dê muitos pontos. Enfim, essa é a primeira observação. Agora, vamos para um outro problema que eu observei na cor 2, que é a cor branca. A gente também tem a presença de vários objetozinhos, ó. Como você fez um objeto único e colocou tatame, qual é o problema? Nessa área maior, tudo bem, tatame. Tá certo. Agora, o problema é esses objetos mais estreitinhos, tá vendo? Essas áreas mais estreitinhas aqui, ó. Que foi o resultado, inclusive, principalmente essa. Aqui a gente tem um problema gravíssimo aqui. Que a gente tem uma espessura de 1,3 milímetros só para aplicar o tatame. Então, a gente vai ter um acúmulo de ponto muito grande nessa área, fazendo com que a máquina tenha, de fato, muita dificuldade para bordar. E pior, o resultado do bordado vai ficar muito agressivo, vai ficar muito poluído. Porque foi utilizado o ponto tatame aqui nesse objeto também. Então, como é um objeto que nem aparece, ó, de novo, aquela situação do não ser exibido. Se ele não é exibido, porque tem um contorno em ponto cheio por cima, eu dispensaria, né? O que está sendo exibido aqui é o tatame. Então, esse tatame branco, ele faz sentido. Esse tatame branco também. Essa partezinha embaixo do vermelho da águia também faz sentido, né? Talvez até você pudesse alongar um pouco mais esse objeto vermelho aqui, ó, dessa faixa, levando esse objeto até um pouco mais embaixo aqui para dar um pouco mais de amplitude para essa faixa, de modo que ela vai ser interrompida somente no encontro da águia ali. Talvez fizesse mais sentido fazer esse ajuste. E aí você teria uma interpretação diferente da programação, uma vez que você precisaria fazer as faixinhas somente no formato que a gente está enxergando aqui visualmente. Não teríamos esse objeto conforme você produziu. O resultado final dele foi esse. não precisaria ter esse visual. Ou seja, só precisaria ter os objetos principais que estão sendo, de fato, exibidos no bordado depois de pronto. Que são esses objetos aqui, essas faixas aqui. Uma faixa, duas e três faixinhas só. Não precisa daquele contorno estar interligando essas faixinhas. Mas aí, para isso, você precisa fazer esses ajustes aqui, trazer essas faixinhas até o encontro da águia, para tirar ali a necessidade de fazer um objetozinho por baixo. Aqui, como a águia está sendo bordada por cima, o acabamento está dando, o próprio contorno da águia está dando acabamento no tatame vermelho, que seria mais ou menos nessa proposta aqui. Então, todas as faixinhas vermelhas, você tem que alongar. Isso assim, eu estou interpretando essa ilustração com base na programação que você me trouxe. Eu não tenho a ilustração aqui. Possivelmente, analisando a ilustração, o resultado, possivelmente, a recomendação poderia ser até diferente. Porque aqui eu estou me inspirando no que eu estou vendo na programação. E aí, esses objetos aqui seriam suprimidos. Na verdade, não vale a pena editar. Aqui vale a pena, mais fácil, você refazer esses objetos de tatame aqui que vão ser exibidos e não fazer esses objetos menores. Bom, vencemos a segunda cor. Agora, a gente vai analisar a terceira cor. A terceira cor não tem problema. Independência daí está certinho. Ponto cheio, beleza. Densidade 0,45. Ponto suporte. Mesmo que não coloque, não vai ter problema. Já esses objetos em tatame aqui, ponto suporte tatame, legal. Uma densidade de, deixa eu ver, 0,40. Tá, jóia. Nenhum problema com relação à terceira cor. A quarta cor, que é a quarta cor, é a águia. É a parte de preenchimento da águia. E aqui é muito pessoal, tá? Esse efeito. Ah, coloco a asa da águia dividida, toda segmentada. É muito pessoal. Como eu não tenho a arte, eu não consigo te dar recomendações. Eu gosto de fazer a águia toda dividida. Águia não, perdão. Quando a gente tem uma arte que proporciona uma visualização esclarecedora, no que diz respeito ao detalhe, o formato de cada gominho, de cada, vamos chamar de pena dessa asa, eu gosto de fazer vários objetos em vez de fazer um só. Então, eu pego desde a primeira pena aqui, segmento, faço uma secção nela, uma segmentação aqui, levando até lá o corpo da águia. A segunda, a mesma coisa. A terceira, a mesma coisa. Isso quando o desenho permite, né? Não tô avaliando aqui se é o caso, porque eu não tenho a ilustração em mãos, tenho só a programação, né? Eu acho que fica mais rico o desenho quando ele tá com as asinhas, né? Com os gomos, assim dizendo, da asinha todo segmentado. Não usando aqui a divisão automática como você fez, porque a divisão automática, ela não segue uma segmentação em respeito, respeitando o formato das penas, individualmente falando, né? Ele faz uma divisão comparando o objeto. Ele pega o objeto e coloca aqui. Quando você colocou o comprimento de seis milímetros, ele faz uma divisão forçada aqui de quatro coluninhas, só que fica meio, sei lá, não fica com um aspecto de uma asa profissional, sabe? Não fica com um aspecto sofisticado, assim dizendo. Então, colocar tatame nesse caso, acaba sendo muitas vezes menos prejudicial do que o ponto cheio. Já que a ilustração que eu tenho não dá essa sugestão de divisão. Aí, beleza, você pode trabalhar com o tatame mesmo, igual você já fez aqui embaixo, no corpinho. Aí você trabalha as asinhas com a proposta do tatame também, tá? Sendo que a minha indicação é fazer em ponto cheio, sim, porém dividindo manualmente cada pena ou cada... Porque depende, né? Às vezes não é a pena que vem daqui até lá embaixo. Às vezes a asa tem uma formatação na ilustração que faz com que a pena comece aqui e termine aqui. E aqui ela tem outro elemento para poder dar complemento a essa pena. Ela não é uma pena única, né? Que vai de uma ponta até o corpo da asa. Tem, às vezes, alguns elementos geométricos para poder modificar a estrutura dessa proposta aí dos objetos do ponto cheio que eu recomendei, tá? Mas tatame também cairia bem caso você não queira fazer essa divisão. E aí, obviamente, caberia ali o ponto suporte tatame, como você já bem colocou, não tem problema. Agora, as outras próximas cores, que são as cores... Essa branquinha aqui, vamos ver a próxima cor. Essa cor branquinha, eu vejo que tem aqui algumas irregularidades aqui com relação a ângulo de ponto. Então, por exemplo, esse objeto está com ângulo torcido demais. Então, ele não precisa ficar tão horizontal assim, porque o objeto é muito estreitinho. Então, pode dar uma inclinação de leve para poder a máquina conseguir bordar com o ângulo... O ângulo um pouco inclinado, a máquina distancia um pouco mais os pontos, ainda que você não está aumentando a espessura do ponto cheio. Porque a espessura do ponto cheio se dá por essa coluna aqui. Só que quando você coloca o ângulo um pouquinho inclinado, ele distancia um pouco mais os pontos, fazendo com que a máquina tenha mais facilidade para bordar, principalmente se tratando de máquina doméstica. Mas aí, essa proposta teria que ser aplicada em todos os objetos em questão. Essa mesma leve angulação. Não precisa ser tão acentuado como você fez em alguns objetos, e também não precisa ser tão horizontal como está presente em alguns outros objetos aqui. Você pode trabalhar o ângulo em torno de 45 graus, aproximadamente, para cada um deles. Ele vai ter uma proposta, mais ou menos, nesse formato aqui. E aí, resolver também essa questão aqui de saltos. Tudo bem que você deve ter seguido a arte ao pé da letra, mas aqui no bordado vai ficar com um aspecto ruim. Então, você pode pegar e ter a liberdade de trazer esse objeto mais para dentro aqui, de modo que você pode mudar a posição de entrada do ponto e esconder aqui embaixo desse detalhe. Que aí, escondendo, você tem essa emenda perfeitinha, sem ficar esse salto de linha sendo exibido entre essas duas colunas de ponto cheio. E aí, você consegue dar um acabamento melhor, da mesma forma que esse objeto aqui. E aí, de novo, você mudou o ângulo de ponto. E aí, você vai limpando. Olha, você vai ter objetos, ainda que pequenos, porém, com uma qualidade de bordado, de ponto um pouco mais refinado. E aí, isso vale para todos os objetos pequenininhos presentes aqui nessa parte da cauda da águia. O que me preocupa na águia, de um modo geral, é a espessura, como eu tinha dito, do contorno. Eu vi que essa águia você colocou aqui, exatamente nesse objeto. Na verdade, tem vários objetos aqui que você usou a entrada C. São esses dois aqui. Esses dois objetos aqui, você usou a entrada C para fazê-los. E aí, eu vou clicar duas vezes, e aí eu vou me deparar com essa realidade, 0.43. Lá no curso, eu recomendo usar, no mínimo, um milímetro de espessura para a entrada C. Porque um milímetro de espessura é fazível, vamos usar esse em português, é fazível para uma máquina, inclusive, doméstica. Máquina doméstica, ela vai abordar com mais dificuldade, porque ela não tem tanta robustez de costura. Então, ela consegue bordar bem a partir de um milímetro de espessura. Abaixo disso, o ponto é muito juntinho, ele é, inclusive, metade do que é a espessura da própria agulha, ou seja, o ponto vai ser praticamente feito várias vezes no mesmo local, e a gente está falando de um contorno. Então, ele tem ponto batido em coluna, ele bate na coluna A, e ele também bate na coluna B. Então, os pontos muito juntinhos, vai fazer o bordado ficar com aspecto, às vezes, prejudicado, principalmente em máquinas domésticas. Máquina de bordar industriais é outra pegada, é mais fácil de bordar isso aqui e ficar legal, dependendo da agulha, obviamente, do tecido, mas na máquina doméstica, ela tem mais dificuldade de fazer esses pontos muito estreitinhos assim. Então, partindo do pressuposto, que a minha recomendação lá no curso, eu recomendo de um milímetro, se a gente aplicar um milímetro aqui, eu acredito que o contorno da águia vai ficar muito grosseiro, principalmente nessa parte aqui, onde tem esse monte de voltinhas para fazer o detalhezinho da parte de baixo ali da asa. E essas voltinhas são importantes para marcar, evidenciar os traços da águia. Mas o legal seria você bordar para você ver de perto se isso vai fazer bem ou mal. Menos do que isso, menos do que o milímetro, eu não recomendo, pelo motivo pelo qual eu já disse. Ou você tem a hipótese também de transformar essa entrada C em um corrido simples, talvez. Ah, só quero fazer um contorno branco na águia. Talvez optar por fazer um corrido simples com duas repetições seja menos prejudicial para esse contorninho da águia, vai dar um acabamento mais delineado, mais fininho, vai dar esse detalhamento que você quer no contorno, mas não vai prejudicar essa questão da espessura. Agora, tem a opção de não fazer o contorno também. Também tem a opção de trabalhar sem o contorno. Também fica legal. Eu optaria por não fazer o contorno da águia, porque vai marcar muito melhor aqui os detalhes da própria silhueta aqui do desenho, das asas, do corpinho dela. E talvez optaria, inclusive, de fazer esses detalhes internos da águia em corrido simples, porque ficou meio grosseiro esses objetos. Não está demonstrando que são detalhes. E, teoricamente, a gente teria que ter presente no desenho, no bordado, esses detalhes na parte de cima, eles teriam que ser representados também na parte de baixo, porque as asas devem ser iguais, quase que espelhadas. Elas precisam ter essas evidências desses objetos. Então, eu faria esses objetos possivelmente em corrido simples para ele ficar discreto, mas ao mesmo tempo marcar, conseguir marcar e mostrar que aquilo ali faz parte do detalhe da asa e até mesmo da águia. Então, pensa nessa hipótese também de suprimir esse contorno daí. E, por último, e aqui, tirando o contorno, obviamente, você vai ter que fazer aquele ajuste que eu ainda estava dizendo ali há pouco sobre esse detalhezinho da faixinha vermelha. E, agora, para finalizar, a gente tem aqui o contorninho amarelo, que, não diferente do que a gente acabou de avaliar do contorninho branco, ele também, possivelmente, olha, não está com a mesma espessura. Você colocou uma espessura um pouco maior. Em vez de 0,40, está com 0,80, mas também está abaixo do que eu indico como saudável e mínimo, que é de um milímetro, como a gente fala no curso, para um contorno em entrada C, pensando que o cliente, em sua maioria, os clientes são clientes de máquinas domésticas. Então, quando a gente já aplica essa regrinha de um milímetro de espessura para esse contorno, não fica ruim, só que ele começa a dar uma embolada aqui nesses objetos e tal. Então, aqui também, olha, começa um contorno, né? Ele começa a sobrepor, então o desenho começa a ficar com um aspecto não muito bacana. E aí, a gente tem que pensar se vale a pena deixar esse contorno também, ou se vai substituir o ponto do contorno, tipo ponto cheio, para um outro possível ponto. Poderia ser, talvez, corrido simples também, ou não, ou deixar sem o contorno. Fica aí também uma nova recomendação para apreciação, que às vezes o menos é mais, né? Tem que pensar nisso também. E aqui, olha, para a gente fechar, observar também esse branquinho. Esse contorninho aqui, o ideal seria ele ficar atrás do detalhe da águia. Então, a águia estaria fazendo acabamento, né? Ou seja, o preto da águia estaria fazendo acabamento por cima do ponto cheio. Então, teria que mudar a ordem aí, para que isso pudesse, para que isso fosse possível, tá? E aí, para finalizar, o que eu faria, na verdade, seria um contorno geral em volta de todo. E aí, poderia fazer, eu não sei se esse desenho, ele está com um arco, se ele está um arco perfeito. A gente vai colocar ele aqui fielmente para ver. Ele está um arco quase perfeito, mas acredito que vai dar para a gente trabalhar assim, que é o seguinte. Você vai poder aqui, depois dá para ajustar também, né? Trabalhar um objeto, que é o que eu faria, de contorno, tá? Um objeto de contorno na cor azul, para ser colocado exatamente por último aqui, tá? Eu colocaria esse objeto de contorno, que poderia ser talvez até um corrido triplo, tá? Talvez um corrido triplo nesse objeto. Ó, azul. E aqui eu trabalharia um corrido triplo. E aí, nessa corrida tripla aqui, nós poderíamos trabalhar com uma distância de 3,5, tá? De 3,5 de comprimento. O comprimento mínimo, ou seja, a variação do ponto para menor. A gente poderia trabalhar aqui com 2,0, pelo menos. E aqui, ao ajustar a contagem de pontos cheio, de ajustar a contagem de pontos do corrido triplo, poderíamos, nessa circunstância, trabalhar aqui com 7 milímetros. Perdão, 7 milímetros, não. 7 repetições do corrido triplo. E aí, isso aqui seria abordado também logo depois do primeiro azul lá. Ele ficaria com esse aspecto aqui. Seria uma proposta mais próxima do final aqui, nas minhas recomendações. E esse branquinho aqui também no final, que você precisaria separar, fazendo com que esses contorninhos aqui ficassem, pelo menos esses dois aqui, atrás da águia, porque aí daria um acabamento um pouco mais refinado aqui. Poderia levar ele um pouquinho além, né? Levar ele aqui assim, mais ou menos. E aí, o próprio acabamento do... Textura do ponto da águia daria um acabamento mais refinado para esses contornos, que, por sua vez, estaria abordando nessa ocasião aqui primeiro. Seria mais ou menos esse o aspecto final. Claro que aqui eu não estou com a arte em mãos para poder explorar um pouco mais as recomendações, mas acredito que isso aqui já vai trazer um resultado legal. E, por fim, analisa. Eu gosto de trabalhar o seguinte. Aqui eu tenho um ângulo, né? Você colocou um ângulo aqui, deixa eu ver de quanto. Você colocou um ângulo aqui de 31 graus para esse objeto em tatame aqui, que é o azulzinho. Beleza. Aqui eu gostei desse ângulo do tatame aqui vermelho, que você colocou 126 graus. Então, eu também colocaria, por uma questão estética aqui, os mesmos 126 graus desse objeto aqui do vermelho, eu vou colocar também no branco. Então, aqui está com 130 graus. Aqui eu vou colocar também 130 graus. E a gente vai ter essa proposta aqui. É claro que, na recomendação que eu disse no início da aula, nós refaríamos todos esses objetos. Em vez de ser um objeto único, seriam três elementos separados. bonitinho, igual a gente já falou. Por isso que está dando essa emenda aqui. Não adianta tentar corrigir isso agora, porque na sugestão que eu dei, esses desenhos como eles seriam refeitos, não teríamos essa emenda como está marcado aqui. Mas, basicamente, a gente vai ter um visual próximo a esse aqui. Como resultado final, fica com acabamento bem bonito. As recomendações que eu dei nesse vídeo aqui foram baseadas no software Wilco Embroider Studio, que, na minha opinião, é o melhor software de programação de bordados do mundo. E para você assistir mais vídeos como esse aqui, e ficar por dentro das melhores práticas sobre bordado computadorizado, basta, então, você se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, e também seguir a gente lá no Facebook e no Instagram. Aqui no YouTube é importante também você ativar o sininho para receber as notificações toda vez que a gente publicar um vídeo novo. E se você gostou desse vídeo, já aproveita para deixar o seu like, e a gente se vê, então, no próximo vídeo. Até logo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho